E ela ocorreu de forma muito espontânea, viu, Roseli? Ou seja, os espíritos, as consciências, que estão em outro plano de existência, elas tentam, de qualquer forma, entrar em contato conosco. Então, apenas para que vocês entendam a diferença, a transcomunicação instrumental vem através de equipamentos e a transcomunicação medínicas através do médium. Mas não deixa de ser uma comunicação. Então, o que é transcomunicação instrumental? É uma alternativa que nós temos de comunicação. E partiu deles. Partiu deles. Essa tentativa de contato. O telefone tocou de lá para cá e toca ainda de lá para cá.